Fala galera, aqui tem TG, tudo bem com vocês? PJ aqui pra mais um TG News, pessoal. E olha só, perguntinha básica aqui pra você. Você quer ganhar 500 tons? Você quer ganhar aí 1.045 dólares? Então participe aqui deste sorteio que vai acontecer no dia 14 de fevereiro de 2024 do CryptoBot no Telegram. E a única coisa que você vai ter que fazer é clicar nesse link que tá aí na descrição ir nessa mensagem que vai aparecer sobre a promoção. Se não aparecer, você clica em menu, aí você clica em giveaways. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Você vai nesse menuzinho aqui, ó. Clica em start, vai aparecer esse menu, clica em giveaways. Aí você vai aí participar dessa promoção. Pra mim não tá aparecendo porque já estou participando, tá bom? E aí é o seguinte, pessoal, é o seguinte. Vai acontecer o sorteio aí no dia 14 de fevereiro, tá bom? A gente tem pouco tempo aí, tem 13 dias pra participar. Às 16 horas. E vão ser aí sorteados 100 inscritos aleatórios, tá bom? 100 inscritos aleatórios. Pra ser dividido aí o prêmio de 500 tons, 1.045 dólares pros ganhadores aí, beleza? E pra quem não sabe, o CryptoBot é uma carteira que está aqui no Telegram. Então se você usa Telegram e você gosta muito de usar o Telegram e quer ter uma carteira lá pra você poder transicionar as moedas lá no Telegram, você pode estar usando o CryptoBot. Eu usei o CryptoBot no vídeo do Auron, eu mostrei pra vocês ela funcionando, etc. recebendo os tons lá do Auron aqui no CryptoBot. E aqui você pode receber, olha só, Tether, TomCoin, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, BNB, Tron e USDC. Não só receber, como enviar e até fazer trade aqui, olha só. Tem tudo aqui, ó. P2P, Exchange, Wallet, Subscriptions, Cheques, CryptoPay, Contests, esses Contests aqui. São os concursos, né? Contests é concursos. E aí teve o concurso aí de referências, tem o concurso de front-end, mini-app, etc. Mano, são vários concursos, mas eu quero que você participe desse sorteio que vai ter dos 500 tons, beleza? Então o link tá na descrição, vídeo rápido aqui pra vocês. Participe, crie sua conta aí, né? Na verdade, só execute o BOT, é muito fácil. Crie sua conta aí no CryptoBot pelo Telegram. Salve as suas frases secretas, obviamente, né? É uma carteira, você tem que cuidar também dos seus tokens. E aí, felicidades, dia 14 a gente vai ganhar esses 500 tons, beleza? Valeu, fui. E aí, as dívidas tão enchendo o saco todo dia e você não tem dinheiro pra quitar? Você tem aquela ideia top de um empreendimento, mas não tem dinheiro pra começar? Tá tranquilo que eu tenho a solução pra você. É a SuperSim. Na SuperSim, você consegue empréstimo com a maior taxa de aprovação do mercado. É dinheiro rápido e sem burocracias, como deveria ser. E o melhor de tudo, sem sair de casa, você faz todo o processo aí mesmo pelo seu celular. Dinheiro urgente pra negativado, a SuperSim tem pra você. E a única coisa que você precisa fazer é clicar no link que tá aí na descrição. Não perde tempo. Vai logo, clica, faça sua análise de crédito e peça seu empréstimo agora.